O programa Aprender a Pensar promoveu um seminário técnico. O PAP trabalha com crianças e adolescentes com altas habilidades. O seminário serviu para discutir sobre as necessidades socioeducativas de crianças e adolescentes na atualidade. Além de apresentar e divulgar o projeto pedagógico do programa Aprender a Pensar o PAP, ligado ao Programa de Referência e Inclusão Social, o PRIS. Nós pensamos no momento que a gente pudesse reunir escolas profissionais que estão atuando nas escolas, tanto da rede pública quanto da rede privada, para que a gente pudesse falar da proposta pedagógica do PAP, falar de como nós trabalhamos, apresentar metodologicamente o projeto e ouvir também a demanda dessa sociedade, onde a gente precisa alinhar propostas de intervenção, entendendo os recursos que a universidade hoje tem para oferecer o projeto para a comunidade. A realização do seminário foi pensada há vários meses, sempre com o objetivo de oferecer uma programação capaz de envolver todos os participantes. É uma proposta do projeto Aprender a Pensar, né? Surgiu a partir de um grupo de estudos, que acontece toda quinta-feira, e eles perceberam a necessidade de informar para a comunidade externa, para os nossos parceiros, como que funciona a metodologia do projeto. Então, ele surge a partir de uma pesquisa. O programa Aprender a Pensar desenvolve ações que envolvem o trabalho com valores humanos, e para isso, conta com parceiros, como a Secretaria Municipal de Educação. Hoje, todas as instituições têm que andar de mãos dadas. Então, quando nós nos abrimos para esta parceria com a PUC, que é uma das mais importantes parceiras da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, nós podemos fazer várias atividades, intervenções e ações em prol do Educando. Obrigado. Obrigado.